Oi meus amores, eu sou a Jessica Dias e sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês quais celulares que eu já tive, a história e um pouco deles que... Quando eu ganhei, né? Não é a história diretamente do celular, mas quando eu ganhei e tudo. E as fotinhas eu acho que vou botar aqui do lado, assim, para vocês verem quais celulares que eu tive. Os últimos eu não vou mostrar aqui no vídeo, também vou colocar por foto, mas praticamente são os mesmos celulares que eu tive, tá gente? Eu tenho o antigo LG que eu comprei em 2014, mas nunca comprei o usado, é Samsung. E esse meu que eu estou gravando no vídeo, que é um LG 40S. Então esses eu não vou mostrar no vídeo nem nada e mostrar por fatia, mas praticamente as fotos que eu encontrei são tudo iguais. Dos celulares que eu tive os mesmos modelos. Então, vamos nessa. Ah, e eu vou estar aqui olhando diretamente no computador, a minha colinha tá, pra não me perder. Então agora vamos nessa. O meu primeiro celular eu ganhei em janeiro de 2002. Eu tinha 10 anos e ia fazer no mesmo ano, em abril. 11 anos. E meu primeiro celular foi o Nokia 5125. Pelos dados que eu vou dizer do lançamento pra vocês, é os que eu peguei na internet procurando nos lançamentos. E eu vou dizer o lançamento também, o ano que eu comprei. Ele foi lançado em 1998 e eu ganhei ele novo em 2002. O meu segundo celular foi o 2280. Ele foi lançado em 2003 e eu ganhei ele em 2004 novo. Só que acontece, uma observação que eu vou ler aqui pra vocês. Quando eu ganhei no início do ano o celular Nokia 2280, quando eu voltei de viagem da minha, que eu tava passeando, né? A rede desse celular ainda não funcionava aqui na minha cidade. Então o que eu fiz? Eu tive que trocar o celular pro 1220, que era o celular do meu pai. Que o meu primeiro celular, que foi ele que me deu, e o segundo também. E eu tive que trocar com ele. Então eu tive que trocar com meu pai e por volta de dois anos depois eu troquei novamente com ele. Pois já tinha rede aqui na cidade, já tinha cobertura. Eu não sei por que que na época não tinha. Foi dois, três meses depois que foi ter aqui a cobertura na cidade. Não sei por que. O celular era a coisa mais bonitinha. Era do meu estilo mesmo. E o primeiro celular como esse não existia chip, então sempre foi esse do número fixo, né? Do celular. E na época, quando eu ganhei meu primeiro celular, era escrito assim, todos eu tive é da Vivo, né? Era escrito telefônica celular no celular, ali, bem no cantinho. Então, eu praticamente tive até 2011 números e chips só da Vivo, depois que eu fui ter da Tim. E o meu roteador praticamente, que a internet é da Claro, mas eu tive a vida inteira praticamente o Vivo, no meu celular. E eu fico me perguntando se eu olho aqui, ou a câmera ali no meu celular, então ignorem. Daí, meu terceiro celular foi esse, né? Que eu tive que trocar um 12,20, lançado em 2002. E eu ganhei ele em 2004. Usado. Como eu contei a história pra vocês, era do meu pai. Como eu tinha aquele 22,80 não funcionava aqui. E eu tive que trocar com ele, então por isso que era usar depois. Um ano depois, eu troquei de volta com ele. E peguei o meu 22,80 de volta. Daí, eu fiquei com ele. E até esse momento, esses três celulares eram sem câmera. Daí, o meu quarto celular foi em Nokia 6610i. Eu acho que é isso. Foi lançado em 2004 e eu ganhei ele em 2015. Usado. Esse celular, ele era... De foto. Foi meu primeiro celular de foto. E ele tinha a calizinha em fã vermelha, ainda não tinha bluetooth e nem nada. Então, esse meu pai mandou pelo Sedex. E era uma capinha vermelha. Mais ou menos assim, era trocado de capinha. E uma curiosidade, meu primeiro celular, que era o 51,25. Foi a capinha que eu mais gostei. Porque eu comprei aquelas capinhas normalmente iguais a esse aqui que eu tiro do meu celular. Pra proteger o celular. Da Mini. Eu tenho até hoje guardado, só que tem que me romper dentro de uma caixa. Então, eu não vou tirar de lá. E era a da Mini, o celular. Então, celular não. A capinha. Eu achava tão bonita aquela capinha. E hoje em dia nem pro meu estilo celular, eu não acho. Capinha assim da Mini que eu queira. Mas pro outro tipo de celular, né? Outras marcas, mas enfim. Então, vamos lá. Ah, teve uns que eu trocava a capinha. Que dava pra trocar descoloridinha. Então, tinha como trocar também a frente do celular. Tá, esse de foto que eu ganhei. Daí eu fiquei com ele, né? Eu fiquei com esses dois celulares. E depois eu ganhei, no meu cliente celular eu ganhei, era um Nokia 2760. Daí eu ganhei da minha mãe, esse celular. E ele foi lançado em 2007. E eu ganhei ele em 2008, novo. Então, o meu celular 2280 eu deixei e dei pra minha avó. Que anos depois ela trocou, acho que teve uma promoção pra trocar esse GSM. Pra outra rede que não funcionava mais na loja, né? Ela trocou por outro e pagou um pouquinho a mais. E o de foto, né? Que é o 6610 aí. Eu dei pra minha mãe. Então, eu fiquei com esse celular ali de abrir e fechar. O meu primeiro celular também de abrir e fechar e era com foto. Daí, o que aconteceu? Eu ganhei em 2008. Acho que foi no mesmo ano. No ano seguinte. Acho que foi no ano seguinte. Eu acabei perdendo o celular na rua. Primeira vez que eu perco o celular. Primeira e última. Única vez, né? Que eu perdi um celular na rua. Eu fiquei desesperada. Ela tava indo pra escola atrasada e correndo e tudo. E eu não vi que eu... Minha jaqueta tem até hoje. Eu tenho meio trauma com essa jaquitinha ainda. Minha jaquitinha. E eu não vi que caiu. Quando eu cheguei... Quando eu dei conta que tinha caído o celular no chão. Eu tinha perdido. Eu voltei pra casa chorando. Acabei entrando aí no segundo período na escola. Foi uma coisa assim... Minha mãe não me xingou. Eu xingou. Mas, claro, eu perdi um celular. Assim, eu tinha acabado de pagar. Imagina, um ano e pouco pagando um celular. Então, eu acabei perdendo. Mandei mensagem. Eu mando mensagem. E na época, muita gente não sabia como é que eles bloqueassem o negócio. Então, eu bloqueei o chip e bloqueei o aparelho. O mais estranho é que eu perdi numa rua e na outra rua acharam meu celular. Acharam de certo que jogaram... Acharam na frente da casa lá, atirado. Daí, tipo assim, até dá pra desconfiar, né? Mas ligaram, peguei meu celular uma semana depois. Mas eu já tinha ganhado um outro celular. Que era de abrir pra cima. É um Flype, eu acho que não sei como é que se diz. Que era o Samsung C3010. Foi lançado em 2009 e ganhei em 2009. Novo, também. E... Na realidade, eu tinha comprado... Não tinha comprado, não. Eu tinha ganhado um celular que eu fui escolher, né? Era um Motorola que tirava foto. Só que eu não sei porquê. O vendedor, eu acho que também não tinha visto. Que... Não filmava esse celular. Só tirava foto. E... E esse celular que eu traguei pra Samsung era um pouquinho mais caro. E era o que eu tinha gostado. Só que era um pouquinho mais caro. Então, minha mãe não ia comprar pra mim. Daí eu... Daí acabou não dando. Daí teve um feriado. Não lembro aqui. Feriado, acho que era da cidade. Não lembro. Três dias depois eu troquei, né? Três dias depois. E troquei pra esse Samsung. Então... Eu acabei ficando com ele também bastante tempo. Esse foi o meu sexto celular. E o sétimo celular foi um... Foi? Um E71. Roxo. Que é uma imitação do Nokia E71. É um celular chinês, tá, gente? Ele foi lançado... Se fosse pegar o original, né? Ele foi lançado em 2008. E eu ganhei ele em 2011. Novo. Com dois chips. Daí esse que eu ganhei com chip. Que era todos os... Tipo assim, o celular... O 2760 e o Samsung C3010. Era de chip também. Só que era um chip. Então, nessa mudança, assim... Foi... Que eu tinha... Acho que eu já tinha quase trocado meu número de telefone e tal. Que eu tenho até hoje. Esses números. Daí eu troquei. Botei o chip da Vivo. Que eu tinha já. E o da Ateam. Então, eu tenho praticamente há 10 anos. Um número em 2021 vai fazer, né? O ano que vem. Um 10 anos que eu também tenho o Tim. Então, eu tenho esses números até hoje. E... Eu fiquei com ele bastante tempo. Dava pra entrar em e-mail. Tinha o MSN. Tinha um monte de coisa na época. Dava pra fazer. Entra na internet, tudo. Tá, daí o meu celular tava ajudando o problema. Faz tempo e tal. Porque até então... Os meus salários dos primeiros normalmente estragavam. Porque derrubavam muito. Ou porque a bateria ficava viciada. Então, eu acabava estragando alguma coisa assim. Ou dando pra alguém que não ganhava outro. E... Então. Daí esse E71 ficou comigo. Até pouco tempo eu botei fora. Porque eu emprestei pra uma pessoa. E a pessoa praticamente derrubou na água. Detonou o resto do celular. Daí eu acho que o celular nem funcionava mais. E eu acabei botando fora esse ano ainda. Então esse... O meu oitavo celular foi o que comprei. Que foi um LG Optimus L32. Lançado em 2013. E eu comprei em 2014 novo. Como era eu que comprei, né? Que eu trabalhava. E trabalho. Eu pude escolher o jeito do celular que eu queria. O estilo do celular. Como eu queria tudo. Porque eu não sabia quando que eu ia comprar outro novo. Outro celular assim, né? E como eu queria investir mais em computador. No meu computador e tal. Eu... Acabei investindo um pouquinho menos no aparelho. Mas era do jeito que eu queria. Daí, meu nono celular foi o Samsung GT18200L. Galaxy S3 Mini. Lançado em 2013. E eu comprei ele em 2018 usado. Esse eu comprei usado. Porque o meu celular já tava dando alguns problemas. Num local de chip, né? Com o L2. Que o LG Optimus era de dois chips, né? E quer dizer, é ainda. Porque eu tenho ele. Ele funciona ainda. Mas a bateria tá viciada, né? Mas eu tenho ele ainda. Então... Como ele já tava dando um problema num local do chip. Eu comprei esse. Só que esse é só um chip. O que acontece? Quando eu tava indo trabalhar. Eu peguei uma chuva arada. Uma chuva arada. E eu tava com o meu LG. Guardado assim. Tava o LG e esse. Só que eu tava com o LG. Acho que na minha mão. Eu não lembro. Pela mulher. E eu esqueci de olhar isso. Quando eu cheguei na empresa. Que eu lembrei que o celular... Meio dia, na hora do meu almoço. Que eu fui lembrar que o celular tava dentro da mochila. Encharcado assim. Encharcado. Porque eu ia direto depois pro meu estágio. À noite, né? Que eu fazia faculdade. Então eu tinha estágio à noite. Quando eu saí do serviço. Então eu ia de mochila. E quando eu lembrei. O celular tava todo molhado. Funcionou algum tempo assim. Alguns meses. Depois não funcionou mais nada. E pra carregar. Só carregava daí com aqueles carregadores de parede. A gente tava com a bateria. E botar na parede. Então... Eu até queria de repente mandar arrumar e tal. Mas não sei se eu vou mandar ainda. E depois. Agora meu décimo celular. Foi o LG 40S. Lançado em 2019. Comprei em 2020. Novo. Com dois chips. Também comprei. Então eu pude escolher do jeito que eu queria. Então... Na época... Na época não. Comprei esse ano, né? Em 2020. Eu vim investir um pouquinho no meu computador. Mas daí eu dei uma guardada. Pra investir mais no meu celular. Porque... Muita coisa eu faço pelo celular também. Apesar que eu uso muito. É o computador, né? Mas... É que a questão que eu não quero... Eu preferi comprar um celular. Investir um celular melhor. Daqui a alguns anos. Quem sabe comprar outro. Normalmente eu compro quando... Não tem mais condições. Meu celular tá muito lento. Ou não tem como botar muita coisa. E várias coisas dessas. E eu acho que era isso. Foram esses meus celulares. Meus 10 celulares. De 2002. A 2020. Praticamente quase 20 anos usando o celular. E... É... Quase 20 anos. Então esses foram todos os meus celulares que eu já tive até o momento. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Contando a história um pouquinho dos meus aparelhos. E celulares que eu tive. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Curtir. Comentar. E compartilhar com os amigos. Além de seguir nas redes sociais. Um grande beijo a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Bye, bye. E aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí